MÚSICA 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 Fazenda que hoje vai ser desmantelo Vai rolar um litro de danha, cerveja, uísque e gelo Já se prepara, o paredão já tá chegando Enquanto o som não chega, vem por cima, acaba o cão Isso não é pra ver, o barulho, o barulho vai ser de verdade Não vai foder, não manda o rádio Tá tudo mudado, vou botar com vontade Não vai se fazer a rádio Tomado o chão, só tem menino selvagem Fute-fute-se e massagem Francisco C10 Ô papai, Alô Santar C10, não ajuda meu primo Tiago em C10, jefe C10, é o nome dele Alfa Comunicação Tchau É o clube? Que ritmo é esse aí, hein? Bota o piseiro aí, papai E bota a mão na cara e faz escama de bandido Ela toda parte gosta de correr perigo Mas eu sou maloqueiro, dou fuga na madrugada Francisco C10 Francisco C10 E bota a mão na cara e faz escama de bandido Faz ela toda parte gosta de correr perigo Eu sou maloqueiro, dou fuga na madrugada Passando a mais de mil, eu quero realotar a praga Bota a mão na cara e faz escama de bandido Tamo junto e misturado Piseiro Cariri Alô, corte vídeos Tamo junto e misturado, papai Guilherme Miuze É minha sorisa, tamo junto, papai I'm Scanaman Se é que eu tô piseiro na perna da bazeura do Brasil Alô, bazeira virtual, vamo junto e misturar o meu patrão Tchau, 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 tchau Em nome de frachão É o meu coração Francisco C.T.S. 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 Dá cerveja por um mal de pé e barreiro Eu juro nunca mais pro aliança do dedo Quero farra revoada, ver multiplicar o dinheiro Comprar uma ralinha, pegar a moto Raparigueiro, se for pra viver de amor Eu viro sócio do puteiro, casei Mas dessa bico arrevoada Só eu e ela, dez adenso e palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor for vale igual pequeno, prejuízo furada Virei, sonho da mulherada Como aqui não tem, porém na cama E o do alô só vem Fazia que não falta, agora é no love Léga, esguda a caixa É a próxima mulher, boda pra descer Alô, desceu do parede, nós tamo junto, papai Eu nos mandei a cara Fugir no cavaco RDC, setor Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Das vaqueirinha, dos rodeio, do piseiro Tava quase esquecendo do gosto do Jack Daniel Dá cerveja por um mal de pé e barreiro Eu juro nunca mais pro aliançar no dedo Quero farra arrevoada Vem multiplicar dinheiro Comprar uma ralho, siga a moto Raparigueiro, se for pra viver de amor Eu viro sócio do poder Casei Mas dessa bico arrevoada Só eu e ela, dez adenso e palhaçada Cansei Não quero valer mais nada Melhor forma de golpe que eu não preste Eu sou curada, virei Sonho da mulher anda Glamoa que não tem Porém na cama eu dou aula Só vem Prazer aqui não falta Agora é no love Léga, esguda a caixa Francisco Cedes Francisco Cedes Mais uma pressão mundial papai Alô é do Matuto Alô DJ Mel Eu já vivi arrevoada Já vivi o desmantelo Já fui solto no piseiro Já provei da condição Mas o coração Uma hora ele florece Por causa da fé Ela sabe que é linda Me deixou apaixonado Que apaixonei assim Meu coração ficou quebrado Ela quer safadeza E eu quero é também Mas amor que é de verdade Não venha de seu ninguém Sai daí coração Sai daí coração Mas isso aí não é amor Essa fadeza é compaixão Sai daí coração Sai daí coração Mas isso aí não é amor Essa fadeza é compaixão Sai daí coração Sai daí coração Mas isso aí não é amor Essa fadeza é compaixão Sai daí coração Sai daí coração Mas isso aí não é amor Essa fadeza é compaixão Alô DJ, o transcomboçado Se tamo junto é meio chorado Valeu não, Glauber Valeu não, Sérgio Até aqui Já vivi a revoada, já vivi no desmantelo Já fui solto no piseiro, já provei da condição Mas o coração, uma hora ele murece Pro casal da fiel da peste que chamou minha atenção Ela sabe que é linda, me deixou apaixonado Já apaixonei assim, meu coração ficou quebrado Ela quer safadeza e eu quero é também Mas amor que é de verdade, não venha de seu ninguém Sai daí coração, sai daí coração Isso aí não é amor, é safadeza e compaixão Sai daí coração Isso aí não é amor, é safadeza e compaixão Sai daí coração, sai daí coração Isso aí não é amor, é safadeza e compaixão Sai daí coração, sai daí coração Mas isso aí não é amor, é safadeza e compaixão Francisco C10 Chega no piseiro, pega lá, vai segurando o Brasil O véi chegou Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e uma boiada Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e uma boiada Mas o alfim tá correndo atrás de mim E vazou o ódio dela que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me joga no capô do caminhão Peguei ela, joguei ela no capô do caminhão E ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha jogamou na pegada do vaqueiro Pra ela se ligar que playboy não faz direito Peguei ela, joguei ela no capô E ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha jogamou na pegada do vaqueiro Pra ela se ligar que playboy não faz direito Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e uma boiada Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e uma boiada Mas o wolf tá correndo atrás de mim E vazou o ódio dela que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me joga no capô de caminhão Peguei ela, joguei ela no capô do caminhão E ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha jogamou na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar que playboy não faz direito Peguei ela, joguei ela no capô E ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha jogamou na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar que playboy não faz direito Eita saudade do tempo que eu bebia, papai Minha opa bala e solta o sonho Vão dançar com a rapideira Que o pé chegou, papai Mas isso é miúdo pisando Chamando a bota tchau Francisco C.T.E.S Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do setão pra fazer diferente Galante a dor, matou de pele Gente interior, fazenda na praia Uma cobertura, tem um cara de besta Mas ninguém me segura Eu vim lá do setão pra fazer diferente Galante a dor, matou de pele E na fazenda de cavalo na cidade Agora Tchau 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 Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Pra tudo inteligente, pra tudo inteligente Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Eita, pressa, mulher, rapaz Essa chine derrubou Abre a bola e solta o chão Interior, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do setão, pra fazer diferente Galante, adoro, matuto inteligente Interior, fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do setão, pra fazer diferente Galante, adoro, matuto de teto Vim na fazenda de cavalo, na cidade de Jalá Tchã, 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 tchã Sou de fagulho, de fagulho Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso na cama, eu boto o quente Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Francisco Cidês Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comento que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro que sai pra balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loira e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Sou um vaqueiro que ganha dinheiro que sai pra balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loira e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Ah, tô me chamando de vaqueiro rico Da rede rasgada Sou prago batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Falou que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do fogo Que meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Sou um vaqueiro Que ganha dinheiro que sai pra balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loira e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Sou um vaqueiro que ganha dinheiro que sai pra balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loira e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Já tô me chamando de raqueiro rico Da rede rasgada Sou prego batido, sou puta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quis Francisco C.T.S. Vai descendo, vai trabalhando papai Abra a mão e solta o sol C.T.S. Show Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com o amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com o amor E as pessoas se fecharam para mim Assim ó Ai, ai A namorada me deixou Eu vou cair na putaria Ligar meu parê não encher meu carro de novinha Eu vou fazer o que se eu tenho dinheiro pra gastar Eu boto é pra fuder Francisco C.T.S. A namorada me deixou Eu vou cair na putaria Ligar meu parê não encher meu carro de novinha Eu vou fazer o que se eu tenho dinheiro pra gastar Eu boto é pra fuder Eu boto é pra gerar Pau! Eu sou rebelde mesmo Vai mais uma aí então A namorada me deixou, eu vou cair na putaria Ligar meu paredão, encher meu carro de novinha Eu vou fazer o que se eu tenho dinheiro pra gastar Eu boto é pra fuder A namorada me deixou, eu vou cair na putaria Ligar meu paredão, encher meu carro de novinha Eu vou fazer o que se eu tenho dinheiro pra gastar Eu boto é pra fuder Eu boto é pra gerar Rasga papai Eu sou a papai Eu sou a papai Eu sou a papai Eu sou a papai Francisco C10 Bota outra música aí Bota outra Tentade Calma, minha nossa senhora, noção Bota outra música Vou tomar um pregão Você passou do limite E tava dando bola até pros meus amigos E fazendo escola em mesa de bar Fez uma tatuagem, frequentou lugares que nem prostituta se vai frequentar Não vou perdoar Não vou voltar atrás Eu já sofri demais Ai, meus queridos Saudade do tempo que eu bebi e sempre não fizeram Abra a mala e solta o senso Assim, ó Francisco C10 Você andou por aí Eu já disse que não Subiu Você passou do limite Tava dando bola até pros meus amigos E fazendo escola em mesa de bar Fez uma tatuagem, frequentou lugares que nem prostituta se vai frequentar Não vou perdoar Não vou voltar atrás Eu já sofri demais Você andou por aí Afrontando a noite Chegando de madrugada Não vou viver desse jeito Não dá pra sentir amor Toda mulher Não vale nada Você andou por aí Afrontando a noite Chegando de madrugada Não vou viver desse jeito Não dá pra sentir amor Toda mulher Não vale nada É o quê? Não Eu já disse que não Não Eu já disse que não Você passou do limite Tava dando bola até pros meus amigos E fazendo escola em mesa de bar Fez uma tatuagem, frequentou lugares que nem prostituta se vai frequentar Não vou perdoar Não vou voltar atrás Eu já Eu já sofri demais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Francisco Cedes